E aí 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 Cortes limpos e eles sequer desembanharam as armas isso parece obra de altaria ela não existe Ao que parece alguns deles poderiam ter sido ótimos seguidores Temos que encontrá-la antes que elimine todos os nossos possíveis recrutas Se bem que se ela o fizer nem precisaríamos deles E aí E aí E aí E aí E aí Se estava procurando pelos espectros do anel chegou tarde Porém antes de eu atacá-lo Ele falava com um orc que era Diferente dos outros Há delatores por perto Talvez possam contar o que está havendo Se os pegarmos vivos Você não decide quem eu deixo viver Forjador dos anéis É bom os dois lembrarem disso E aí E aí E aí E aí E aí Os Nazgul tratam com os orques especiais Quem são eles? Ah Eles são os escolhidos Só não sei para que foram escolhidos Escolhidos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Primeiro vai ser na espada E aí E aí E aí Você ouviu isso? Para que servem esses escolhidos? Proteger os Hidre. Alguma coisa a ver com a Pedra Vidente. É só o que eu sei. E o que os Hidre revelaram? Só os Gritadores sabem. Os Escolhidos matam quem quer que chegue perto. Os Escolhidos. De onde é que eles vêm? Os Gritadores criam eles em um tipo de ritual. É tudo muito secreto. Não sei onde é. Cai, verme! Volte a cortar! Segura isso! Não pode morrer! Morra a vida! Enquanto o Rei Bruxo tiver o Palantir, as torres das mãos dos Escolhidos serão os seus sonhos. Então devemos cegá-los. Não pode morrer! Não pode morrer! Não pode morrer! Espera! Eu vi uma coisa! Eu queria... Eu queria... O ritual para criar os Escolhidos. Onde ele é realizado? Ninguém sabe! Quando escolhe um Capitão, os Gritadores mandam um Delator avisar para onde ir! Precisamos contar isso a Eutariel. Não precisamos distraí-la com isso. Temos nossa missão e ela a dela. A missão dela é destruir o inimigo que nos persegue. Quanto mais informações dermos a ela, melhor será. A bomba escondida está atrás de uma grande castanha. Mata os traidores! Seus mensageiros cooperaram? O Rei Bruxo está usando os Raedir para achar o Anel. Eles aumentam o alcance do Palantir. Uns Orcs chamados Escolhidos os guardam. Um inimigo pode até ter um Palantir, mas os Raedir em si estão vulneráveis. Bem... Sabemos seus planos. E nós iremos frustrá-los. Um sorriso comigo... Beleza... ... Um Bisqueato Gtó... Um Bisqueato G1 Amém. 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 Para onde será que aqueles outros humanos fugiram? Espera! Nada de mim é lá! Amém. Amém. Tem alguém espreitando? A luz apaga! Os dois morrem! Cuidado com a matriarca! Quando as crias dela morrerem, seu sangue vai ferver! A gente tava querendo comer um animal selvagem, sabe? Mas eu acho que um Targ vai ter que servir! Agora ele está sangrando um pouco! Um... 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 O que é isso? 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 Humano! Carne de guardião alimenta tão bem quanto qualquer carne de fera, não é? Chega, titiatrinho! Atacar! Toma isso! 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 Só para você! Isso é incómodo! Eu venci! Aparece por todos os lados! Volte! Descute! Não perde tão fácil! Não é como você! Você, hã? Você perdeu bem fácil! O que? Você tiver? Não! Vistar de paz! Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou quase nele Não, está ali Está esperando o que? Alguém derruba ele Estou vendo ele Ali Parece que você não sabe mais lutar, afinal Vai ser moleza demais Entra de novo, seu Bermi Estou vendo o Tark, Pindoretto Uma pelada para voo Vem aqui Estou gritando por... Entrega demais pra mim Da próxima você vai ver Não vem Me deem cobertura Pudêem cobertura Você não vai me pegar! Segurem esse Stark, por favor! Ele é meu! Segurem esse Stark, por favor! Não adianta! Eu sou rápido! Para trás, seu Verme! Eu fiz medo assim! Eu sou seu Mestre! Vamos derrotar Sauron! O que você quiser, Chefe! Vai! Todos juntos! Não! Você já queim foi o porco! 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 Ele está me atando sem o porco! Não! Não! Agora ele está sangrando um pouco! Não! Não! Dei! Não! Quem é? Destrói! Derrubar! Como está, Jeve? Ora, vejo que já está se expandindo. Lindo. Sabe o que deveria fazer daquele rapaz o seu guarda-costas? Todos que desejam atravessar Mordor precisam de um guarda ou dois. Quer dizer, eu não. Óbvio! Se eu precisar de uma mão no campo de batalha, eu cortaria a minha garganta. Mas você, você precisa de mais ajuda. Não tenha vergonha disso. Cursos... Suca! Ah... E aí